Eu conheci toda a liderança inicial da igreja, Ismael do Lago, João Vino, Santo Silva, João Ferreira de Sousa, Lauro, Raul, Mariano de Castro, toda aquela equipe que começou a igreja, Sir Martins, Haroldo Williams. E nós temos uma equipe antiga da igreja que eu tenho que reconhecer, escreveram a história da igreja quadrangular. Nós temos que render homenagens àqueles que, em um determinado momento, Deus levantou para fazer a diferença no Brasil. Por isso, eu tenho que homenagear e dizer que liderança não se fabrica. O líder é líder. E quem olha para trás e não vê ninguém me seguindo não é líder. O líder tem que ter história. E ele tem que mudar e não se員. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 As irmãs daquela época Se reuniam a juntar os alimentos e levar até a casa dele Não era a favor, ele era contra A mãe dele ia para a igreja E chamava ele para ir para a igreja Ele não queria ir Até que foi Quando a gente ia na casa dele para orar Ele corria Ele sumia Porque não gostava de reunião de oração Até que foi indo, foi indo Nós fomos orando a mãe dele muito de oração Orando, orando, orando Até que ele foi amansando Conselheira da mocidade Então eu fiquei como conselheira da mocidade Reunião de oração É, a juventude muito O Mário Outro que estava lá na Argentina Que eu não lembro o nome dele agora Mas encher isso aqui de jovens Vigílias também Ah, foi um tempo muito bom de vigílias Quando os jovens acompanhavam o grupo de mulheres Para orar a noite toda Mas era oração E ali que havia as profecias Daqueles que iriam sair Para o campo missionário Música 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 Música